11h51, já de volta ao vivo, desejando a você um excelente dia, hoje é terça-feira, dia 23, meu amigo, obrigado pela sua audiência. Natal tá chegando, Papai Noel tá passando por aí, de vez em quando ele vai, de vez em quando ele vem, levando, trazendo presente pra todo mundo que se comportou durante o ano. Fico me perguntando aqui se o seu Cris se comportou durante esse ano, vai ganhar presente? Seu Cris já ganhou, né? Já ganhou. Dani Balada se comportou, ganhou presente, meu amigo Franklin ganhou presente, mostra ali o Franklin. Franklin ganhou presente? Ganhou presente ainda não? Então não se comportou, foi um mau menino. O Márcio Souza ganhou, tá sorridente ali. Ganhou, né, Márcio? Tem que agradecer, né? É verdade, meu amigo. O Gato Júnior, será que ganhou presente? Gato Júnior, chega aqui, meu amigo, ganhou presente esse ano? Ganhei. Se comportou direitinho? Totalmente. Papai Noel já chegou? Já. Por onde ele entrou? Pelo telhado. Me disseram que ele tava construindo um túnel lá na frente da tua casa. Era mesmo. Era o Papai Noel, não? Era, não, era a Amazonas ambiental, como é a água do Amazonas. Resolveu o problema? Resolveu. Certinho, já tem água em casa. Já. Agora o pedreiro pode trabalhar? Pode. Termina a obra antes de amanhã? Eu já tô fugindo dele, mano, viajando. Tá certo. Esse é meu amigo Gato Júnior, repórter cinematográfico, dando ar da sua presença aqui no programa da comunidade. Obrigado, hein, Gato Júnior? É sempre um prazer tê-lo aqui nas imagens, junto com a gente, nessa câmera aqui. Balança um pouquinho aí, pro pessoal saber que a câmera desse ícone da reportagem cinematográfica também balança. 11h52, ontem o governador José Mello anunciou o nome do novo secretário de segurança do Estado. O delegado federal Sérgio Fontes, que já foi superintendente da Polícia Federal aqui do Amazonas e atualmente presidente da Agência Nacional de Polícia Federal lá em Brasília. Fontes disse que pretende fazer mudanças nas polícias militar e civil. Já o coronel Paulo Roberto Vital, que deixa a secretaria, vai compor uma comissão de segurança pública na sede do governo. Fiquei muito feliz com o anúncio do ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Sérgio Fontes, não apenas pelo reconhecimento ao trabalho prestado e muito bem desenvolvido ao longo de sua carreira aqui na PF do Amazonas, mas também porque ele traz uma força nova, não aqui desmerecendo o trabalho do coronel Vital. Muito pelo contrário, o coronel Vital ainda tem muito o que contribuir nessa comissão de segurança na sede do governo. Só que dessa vez, agora quem assume é Sérgio Fontes, trazendo renovação para a Secretaria de Segurança Pública. É importante, em uma democracia, a renovação é fundamental. A saída de uma pessoa e a entrada de outra não significa o fim de projetos em andamento, muito pelo contrário, significa a potencialização desses projetos e é o que eu acredito que esse jovem voltado para a segurança pública pode fazer pelo estado do Amazonas e pela segurança de todos aqueles que moram aqui. São 11h54, vamos seguir com o programa da comunidade trazendo a informação sobre dois corpos que foram encontrados no Rio Negro na tarde de ontem. Quem traz os detalhes para a gente na tela é o repórter Fred Rocha na reportagem. Solta aí, diretor. Antônio Marcos Carpina, de 23 anos, e José Luiz de Souza, de 52, desapareceram na semana passada. Ele saiu quinta-feira, aí ele ia vendendo as coisas pelo Beiradão, aí quando foi sábado ele voltava, só que meio-dia, 11 horas, ele chegava por lá. Aí passou, ele não chegou. Eles vendiam estivas nas comunidades ribeirinhas. No último domingo, um ribeirinho encontrou o barco dos trabalhadores à deriva na comunidade Aruaú. Um dos moradores virou o barco numa parada suspeita, foi lá para ver, porque todo mundo se conhece, chegando lá, estava à deriva, chegando lá, se encontrou o vestígio de luta, muito sangue, massa cefálica. Os corpos foram encontrados ontem boiando no Rio Negro. Na manhã do outro dia, dia 21, a equipe se deslocou até o local e fez tanto as buscas superficiais na região, quanto também os mergulhos necessários da região próxima ao barco, onde a polícia civil já se encontrava e já estava iniciando também as investigações. A especulação é que eles teriam sido atacados e teriam sido lançados no Rio, naquela mesma região do barco. Eles tinham sinais de perfurações, o que indica que os homens tenham sido vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte. Olha, está na hora, a gente acabou de falar sobre mudanças na Secretaria de Segurança Pública e a gente precisa efetivamente de um investimento em um batalhão sovial. Mas é rápido, isso precisa acontecer. A gente não pode deixar que os nossos rios fiquem repletos de piratas, porque gente que faz isso não tem outro nome. É pirata. O pessoal chama aqui na área do careiro da Vase de Iranduba de barriga d'água, mas é exatamente o nome. Pirata é bandido que está roubando o cidadão no Rio. E não está só simplesmente roubando, está matando também. Não é de hoje que isso vem acontecendo e precisa ser combatido. Esses dois aqui eram de Novo Airão, meu amigo. A família precisou vir para Manaus para que o caso ganhasse repercussão. A polícia de Novo Airão já tem informações de quem possa ter cometido o crime. E por que que não age? E tem que agir rapidamente para que sirva de exemplo. Nós estamos falando de dois vendedores. pessoas que estavam navegando no Rio Negro, nas comunidades, fazendo ali, vendendo os seus produtos. Essas pessoas foram abordadas no barco, foram mortas brutalmente e jogadas no rio. E aí, vamos deixar por isso mesmo? Não vamos fazer uma investigação? A inteligência não vai entrar no negócio? Você vai encontrar esses piratas que estão levando terror a essas comunidades? Olha, pessoal, não é de hoje que isso vem acontecendo. Aqui para o Rio Negro, vamos falar do Rio Negro, depois vou falar de outras áreas aqui. Mas aqui no Rio Negro, olha, comunidades estão vivendo sob terror, sob ameaça intensa. O pessoal chega, leva voadeira, leva motor, não pode deixar nada na beira do rio. Não pode mais navegar à noite, não pode mais navegar de madrugada, não pode mais navegar nem de dia, porque ora o outro é ameaçado. Chega gente armada ali, rende, leva tudo que tem, joga o pessoal na água. Quando deixa vivo é bom, e quando mata? Tem que ser combatido e isso passa por investimentos em segurança da nossa navegação. Não basta cobrar da marinha, tem que ser uma atitude do governo do estado em impulsionar investimentos em um batalhão fluvial. A gente tem mais rio do que estrada, a gente tem mais furo do que rua. Então tem que ter um batalhão estruturado, tem que ter policiamento nos nossos rios. O mesmo acontece, vamos baixando aqui, vamos sair do Rio Negro. A gente passa ali pelo Puraquecuara, mesma ameaça. Produtor rural perdendo radeta, perdendo voadeira. Às vezes faz um investimento altíssimo, chega lá num furo para vender seus produtos. O que é furo, meu amigo? Você está me assistindo e não sabe o que é furo? É um acesso mais rápido do um rio para um lago. E aí às vezes a pessoa entra naquele acesso e é rendido. Tem tudo aquilo que ia vender, levado pelos ladrões, levado pelos assaltantes e às vezes dá sorte quando sai vivo. Isso acontece. Do Alto Rio Negro até Parintins acontece esse problema. E a gente não tem segurança, não tem investimento em segurança. Será que vai acontecer o mesmo que acontece no estado do Pará, na região do Marajó de Floresta, onde a ação dos piratas obriga, por exemplo, os proprietários de balsa a ter escolta armada? Tem que ter escolta armada. Aí o Ribeirinho, como é que vai pagar a escolta armada? Fico me perguntando. Ganou-se. A gente não pode deixar o crime avançar desse jeito. Principalmente em uma área que ainda é pouco utilizada e que o estado precisa sair na frente. São 11h59, vem cá, Vanessa. O que é isso aqui? Parque Florestal. Tá bom. Diretor, essa desaparecida é aquela que o senhor me falou? Então vamos... Coloca a foto dela aqui logo. Coloca aqui a foto. O que é que o senhor quer? Vanessa Barbosa está desaparecida. Daqui a pouco eu falo do caso da Vanessa, que é um caso intrigante. Você que está aí em casa já vê a foto dela aí. Se tiver informações, já pode ligar para a gente. Daqui a pouco eu explico. Como é que a Vanessa, de 15 anos, sumiu de casa? 11h59, uma operação da Polícia Civil acabou prendendo três pessoas envolvidas com tráfico de drogas na Zona Leste da capital. Quem vai trazer as informações para a gente na tela é a repórter Maritana Santos. Destaque de Polícia. Amaral, a Polícia Civil realizou a operação com o objetivo de desarticular o tráfico de drogas no bairro Valparaíso, Zona Leste. Durante as investigações, três pessoas foram presas. Olha só, Vera Lúcia Alves da Silva, de 29 anos, e a Mauri Júnior da Silva Pereira, de 29 anos, conhecido como alemão. Os dois foram presos na casa deles, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus. Eles vão responder por tráfico de drogas. A mulher já tinha passagens pela polícia por roubo e ele também já tinha passagens, três passagens por tráfico e associação criminosa. Foi preso também Isaías Clayson Nunes de Miranda, de 21 anos. Ele foi preso na Rua Perpétua, bairro Valparaíso. Vai ser autuado por associação ao tráfico. O material encontrado com eles está aqui. Cerca de meio quilo de drogas, entre maconha e cocaína em pó, material para refino e embalo das drogas e também R$ 1.907,00 em espécie. Delegado, como que a polícia chegou até eles? Quanto tempo durou as investigações? Aproximadamente três meses e todas as investigações resultaram de denúncias da própria população. A população circo-vizinha ali da área do Valparaíso, que não aguentando mais o tráfico doméstico naquelas cercanias, resolveu nos procurar e a partir daí deflagramos as investigações no sentido de comprovar a veracidade das denúncias. E devido à contundência das informações, solicitamos à justiça os mandatos de prisão e busca e apreensão. Na data de hoje, resolvemos cumpri-los e logramos êxito em empreender tanto a Vera quanto a Mauri e também o Isaías, que a eles é associado na prática da difusão do tráfico de drogas. Delegado, obrigada pelas informações. Os dois homens vão ser encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e à mulher à cadeia pública feminina. Maritana Santos, para o Agora. Obrigado, Maritana, pelas suas informações. Me dá imagens aí do delegado Ives Martins, rapidinho, diretor. Queria fazer aqui uma rápida menção ao delegado, que já por muito tempo esteve no 18º Distrito Integrado de Polícia, hoje trabalha na Zona Leste de Manaus. E esse delegado, ao longo desses anos, tem contribuído e muito para combater um tipo de tráfico, que é o tráfico doméstico de drogas. Tem tido uma função importantíssima na defesa das famílias. A gente está chegando no fim de ano e eu rendo homenagens a esse profissional da segurança pública, que é empenhado no combate ao tráfico de drogas aqui na capital. E que agora vai levar muita dor de cabeça para bandido na Zona Leste de Manaus, depois de ter limpado praticamente o novo Israel desse tipo de crime. Obrigado ao delegado Ives Martins, que é sempre tão solícito ao trabalho da imprensa. Meio dia, dois minutinhos. Me dá a imagem da droga aí, diretor. Mantenha esse caso aí. Nós estamos falando de um tipo de crime que vai se intensificar nos próximos dias. Não tanto, porque a polícia acabou apreendendo aí ao longo dessa semana, pelo menos 700 quilos de maconha e outro tanto lá de cocaína. O que que acontece? Essa droga, a ideia do crime organizado é fazer com que ela circule, circule no fim de ano e circule muito rapidamente. E para que ela circule, ela precisa de ramificações. Por isso o tráfico de drogas chega tão intensamente, de maneira avassaladora, junto às famílias. Família está chegando no fim de ano, está meio endividada, preciso pagar uma conta, sempre tem gente ali para oferecer dinheiro fácil. Não, você vende aí umas cinco, seis trouxinhas, já vai pagar a tua conta, tá beleza. É dinheiro tranquilo, ninguém vai te encontrar aqui. Não caia nessa. Não caia nessa. É conto, é conversa fiada. Você vai se enrolar e pode acabar preso e estragar de vez com a sua vida. Existem outras maneiras honestas de se ganhar dinheiro. Doze horas, três minutinhos, me dá a foto da Vanessa Barbosa Pinheiro, que está desaparecida. Olha só esse caso. A Vanessa Barbosa Pinheiro, de 15 anos, já namora. E namora com um cidadão que tem 20. Já começa por aí o problema. O que que aconteceu? O cidadão de 20 anos, vou dar o nome dele aqui. O Endro Juan de Oliveira. Endro Juan de Oliveira, de 20 anos, chegou com a mãe da Vanessa, que tinha conhecimento do namoro e disse, estou passando por um problema em casa. Estão tentando matar o meu pai, estão tentando matar o meu velho, preciso de um refúgio. Será que era o pai ou será ele, né? Ela começa a dúvida por aí. Conversa fiada. A mentira tem perna curta. Resumindo, a mãe da Vanessa caiu no conto e disse, não, vem aqui para casa. Botou o namorado da filha dentro de casa. Vem aqui, fica aqui enquanto você passa aí essa situação complicada. Quando passar, você volta lá para a sua casa. Passou uns dias lá na casa, quando foi no sábado, nesse sábado agora, que a mãe acordou, não estava nem a filha e nem o genro. Tinham sumido os dois e levaram roupa e tudo mais. Agora a mãe está desesperada com o desaparecimento da filha. Completamente desesperada porque não sabe do paradeiro da Vanessa Barbosa. Se você que está nos assistindo tem informações sobre a Vanessa, que é essa menor que aparece aqui na tela, entre em contato com o programa agora ou com esse número para outras informações que está aí no rodapé do programa da comunidade. Entre em contato urgentemente porque essa mãe está desesperada. O que passa pela cabeça do Endro Juan de Oliveira, de 20 anos, ao levar de casa uma menor de 15? Aí o que passa também pela cabeça de uma mãe de consentir esse tipo de namoro? É brincadeira, né? É brincadeira. A diferença de idade tem uma implicação e é exatamente essa. Facilmente, facilmente, pela experiência que tem ele, convence a menina a sair de casa e fugir com ele, sabe Deus para onde. Ele é natural de onde, diretor, que o senhor me falou? É natural do Pará. Será que pegou um barco para Oriximiná, para Prainha, para Óbido, Santarém? De onde é que ele é? O senhor sabe? Tem essa informação aí? É? Tem não, né? Mas fato é que ele fugiu. E se fugiu é porque estava devendo. Essa é que é a verdade. Não tinha nada que ter fugido. Porque tinha o conhecimento da mãe para namorar, já de uma maneira errada. Tinha o conhecimento e tinha também a aprovação da mãe para namorar com essa menina de 15 anos. Fez tudo errado e está mais enrolado ainda. A mãe agora precisa denunciar o caso à polícia, que entra e resolve rapidamente esse problema. Vamos em frente, diretor. Vamos em frente com o programa da comunidade. Daqui a pouco nós vamos trazer informações sobre o caso da Socialite, que é procurada pela polícia, inclusive pela Interpol, a polícia internacional. A Marceilane, que aparece aqui na tela, no detalhe, com uma taça de Cabernet Salvignon. Ela é Socialite, tem muita grana, meu amigo. Só que está foragida porque é suspeita de ter mandado matar a universitária Denise Almeida em uma academia aqui do centro da capital. Ela está toda enrolada, mas a gente conseguiu falar com o advogado dela, que deve pedir hoje à justiça a revogação da prisão provisória para que ela possa voltar à capital amazonense. Isso aqui é um dos matadores, uma das pessoas envolvidas no crime, tentou matar a universitária, mas já está preso. Ele e outros três estão presos. Segundo a polícia, falta só a Marceilane, que tem um pedido de prisão preventiva contra ela. Está sendo procurada, inclusive, pela Interpol. 12h07, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Por enquanto, vem aí Marcella Asmar trazendo um recado para você de casa. Fique ligado. Olha só, você que está aí do outro lado. Todos os dias eu estou aqui falando em Makeup Hair. E isso você já sabe, né? Mas agora, vamos ver esse depoimento para você ter certeza que o Makeup Hair funciona. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito. E um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou em Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar. E fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. Eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar E-Mekup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque E-Mekup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar. Combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E-Mekup Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E-Mekup tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. Meio dia e nove. Boa tarde para você que está chegando agora. Esse é o programa da comunidade, sempre ligado naquilo que acontece no seu bairro e no seu município, que também traz música. Hoje, como você já sabe, estamos recebendo aqui o Idzone, que foi a atração do nosso Agora é Festa, o último do ano. Ano que vem tem mais. Já tem quatro edições confirmadas. Ah, é. Será que vem te preparar e eu estou usando para o Agora é Festa novamente, né? Bacana, bacana. E é isso aí. Foi bacana lá a experiência? Eu acho que naquele dia você teve outros shows também, né? Tive, tive. Tive outros shows. A gente teve antes e teve depois também. Depois não pegaram a sertaneja. Tem imagens suas aí, olha. O pessoal recatou aí as imagens do Agora é Festa. Você agitando lá com a banda, pegada a sertaneja, levando muito sertanejo, muito arrocha para o pessoal que estava com a gente lá no Amfiteatro da Ponta Negra. São 12h09, sem muita conversa fiada. Agora você canta para a gente aqui no estúdio. Bora lá. Até contigo. Você mexeu comigo de um jeito Um jeito que eu não sei como explicar Eu tento procurar as palavras certas para dizer Dizer o que eu sinto aqui dentro Um sentimento que só faz aumentar Em cada poesia, em cada verso Eu tento sempre por te encontrar Você está em cada olhar Em cada pensamento meu E ao deitar nos teus sonhos Eu quero estar Para encontrar você Eu vejo seu olhar nas estrelas O teu sorriso em cada pôr do sol Meu coração acelerado Bate, bate forte Quando te ver Eu gosto de encontrar nos meus sonhos Me deito sempre pensando em você E agora minha vida se resume em algo mais E esse algo mais é você Você está em cada olhar Em cada pensamento meu E ao deitar nos teus sonhos Eu quero estar Para encontrar você Eu vejo seu olhar nas estrelas O teu sorriso em cada pôr do sol Meu coração acelerado Bate, bate forte Quando te ver Eu busco te encontrar nos meus sonhos Eu busco te encontrar nos meus sonhos Eu busco te encontrar nos meus sonhos Eu busco te encontrar nos meus sonhos